Tem uma frase bem famosa, que talvez você até já tenha escutado em outro lugar, que, pelo que eu andei vendo, costuma ser atribuída tanto ao Dostoiévski, quanto a um crítico francês chamado Miltior de Vogue. Ela diz assim, abre aspas, Essa frase é interessante porque ela nos mostra a importância e também a influência do Nicolai Gogol e também desse seu conto chamado Capote, que, com certeza, é um dos seus trabalhos mais famosos. O escritor, que nasceu no início do século XIX, é considerado como uma referência da literatura russa, além de ser muito admirado por nomes como Tolstoi, Tchekov, Nabokov e, claro, Dostoiévski. Por esse motivo que hoje nós vamos conversar justamente sobre o conto O Capote, que eu li nesse livro aqui chamado Capote e Outras Histórias, da editora 34 e com tradução do Paulo Bizerra. Na história, nós acompanhamos um homem de meia-idade chamado Akaki Akakievich. Ele é de São Petersburgo e trabalha no serviço público russo. O ofício dele era muito parecido com o de um escrevente. O Akaki passava o dia inteiro copiando documentos, sempre com bastante foco e dedicação. Apesar desse empenho todo no trabalho, o ambiente não era dos mais favoráveis, já que os seus colegas não tinham o mínimo respeito e ficavam zombando dele o tempo todo. Um dos maiores motivos para isso, para essas brincadeiras de mau gosto, era justamente o capote velho que o Akaki usava durante o rigoroso inverno de São Petersburgo, uma peça de roupa que mais lembrava um trapo cheio de remendos. Com o tempo, o protagonista percebe que precisa urgentemente trocar de capote. Só que, para fazer isso, ele precisava de uma quantia de dinheiro infinitamente maior do que aquela que ele recebia. Após vários sacrifícios e meses de restrições, ele finalmente consegue comprar o seu capote novo, o que foi, com certeza, um dos dias mais felizes da sua vida. Eu vou ler um trecho aqui no livro agora, um trecho bem interessante, que eu quero mostrar para vocês sobre isso. Enquanto isso, Akaki Akakevich caminhava com todos os seus sentimentos impregnados da mais festiva disposição. Em cada fração de segundo, sentia o capote novo sobre os ombros, e várias vezes até deu um sorriso de satisfação interior. Tudo mudou desde então, os colegas do trabalho ficaram admirados, o Akaki ficou com a sua autoestima lá em cima, e ele, inclusive, foi convidado para uma festa de comemoração. Só que, pouco tempo depois, uma situação trágica acontece, que eu não vou entrar em detalhes aqui para não dar nenhum tipo de spoiler, que é uma situação que vai exigir muita força, muita persistência, por parte de um protagonista que já foi muito injustiçado pela vida. O capote é uma história fascinante, extremamente envolvente, que, com certeza, se tornou uma das minhas favoritas de todas que eu já li, e que também me animou muito para continuar lendo os demais contos desse livro aqui. Publicado em 1842, o texto traz uma crítica, uma sátira, tanto à burocracia excessiva, quanto aos abusos de pessoas que possuem algum tipo de poder na sociedade, geralmente pessoas que estão, inclusive, inseridas dentro desse mesmo sistema burocrático. Além disso, também encontramos elementos fantasiosos, surreais, que, para quem gosta como eu, acaba deixando tudo muito mais interessante. No que diz respeito à burocracia, o capote influenciou, inclusive, o próprio Franz Kafka, autor tcheco muito conhecido por também trabalhar essa temática em livros como O Processo e O Castelo. É muito legal perceber como o Gogol tenta, de todas as formas, ridicularizar uma parcela da sociedade russa, e que, na verdade, é uma parcela de qualquer sociedade, vemos e convenhamos que isso se encaixa em qualquer situação, que, no caso, é uma parcela de pessoas hipócritas, de gente com mania de grandeza, que acha que pode tudo só porque está um cargo acima dos demais. Ao mesmo tempo, esse conto também nos coloca muito para refletir sobre coisas como as injustiças sociais, sobre a pobreza, sobre a solidão, e também muito sobre as fugas que buscamos para aliviar as nossas angústias. Vale dizer também que o conto consegue misturar muito bem, de forma magistral, o humor com a melancolia, o que, por si só, é uma característica que eu gosto muito. Enfim, deixo aqui para vocês a recomendação desse conto incrível, que eu simplesmente adorei, e que foi também o meu primeiro contato com algum trabalho desse tão importante, desse tão influente escritor russo. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, de mais uma resenha de conto aqui no canal. Logo, logo, vou estar trazendo outras resenhas desse tipo. E aproveito também para lembrar, como sempre, que todo domingo, às 18 horas, tem vídeo novo por aqui. E se você gosta do conteúdo que eu publico aqui no canal e tem interesse em ajudar de alguma maneira, eu vou deixar aqui embaixo na descrição alguns links da Amazon, inclusive o link desse livro, Capote Outras Histórias. E aí basta você clicar nesses links e efetuar qualquer pedido no site da Amazon através deles, que o canal recebe uma pequena comissão. Também não esquece de dar uma curtida, que me ajuda bastante, de se inscrever aqui embaixo para ficar sabendo das novidades, e também de clicar no sininho para receber as notificações cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!